Décimo segundo dia. O amor deixa o outro vencer. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, 4 Se lhe pedissem para citar três áreas onde você e seu cônjuge discordam, você seria capaz de fazer isso sem pensar muito. Você seria até capaz de fazer uma lista das dez primeiras se lhe dessem mais alguns minutos. E, infelizmente, ao menos que um de vocês ceda, essas mesmas questões estarão sempre entre você e seu cônjuge. Infelizmente, a teimosia chega como uma característica padrão do modelo de ambos, marido e esposa. Defender nossos direitos e opiniões faz parte da nossa natureza e construção. Porém, pode ser algo destrutivo em um casamento e isso rouba o tempo e a produtividade. Pode também ser a causa de grandes frustrações para ambos. Contudo, não é sempre ruim ser teimoso. Algumas coisas são dignas de defesa e proteção. Nossas prioridades, moral e obediência a Deus devem ser guardadas com grande esforço. Mas, na maioria das vezes, debatemos por coisas insignificantes, como a cor da parede ou a escolha do restaurante. Outras vezes, claro, o assunto é mais sério. Um deseja ter mais filhos, o outro não. Um deseja passar as férias com toda a família, o outro não. Um deseja que as crianças estudem em uma escola particular, o outro prefere que elas passem para uma escola federal. Um pensa que é hora de um aconselhamento para casais, ou acha que podem estar mais envolvidos com a igreja, enquanto o outro não. Apesar dessas questões não surgirem todos os dias, elas volta e meia aparecem e não vão embora. Parece que nunca chegaremos a uma solução ou a um acordo. Isso acaba se tornando uma obstinação. É como dirigir com o freio de mão puxado. Só existe uma maneira de escapar de becos sem saída como esses. E essa solução é encontrada em uma palavra contrária à teimosia. Uma palavra que já vimos enquanto discutíamos a bondade. Essa palavra é disposição. É uma atitude, um espírito de cooperação que deve permear as nossas conversas. É como a palmeira à beira do oceano que resiste aos ventos fortes porque sabe como se curvar de forma graciosa. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo, como está escrito em Filipenses 2. Siga a instrução do seu amor desprendido. Como Deus, Ele tinha todo o direito de recusar se tornar homem, mas Ele se entregou e fez, porque Ele estava disposto. Ele tinha o direito de ser servido por toda a humanidade, mas veio nos servir. Ele tinha o direito de viver em paz e segurança, mas, de bom grado, rendeu a sua vida por causa dos nossos pecados. Ele se dispôs até mesmo a suportar a tortura da cruz. Ele amou, cooperou e se colocou sob a vontade de seu Pai ao invés da sua própria vontade. À luz desse maravilhoso testemunho, a Bíblia nos deixa, em resumo, a seguinte frase. O sentimento de disposição, flexibilidade, submissão e humildade significa renunciar pelo bem dos outros o que temos direito de exigir para nós mesmos. A única consequência de suas atuais discussões será que ambos continuarão inflexíveis, mas no momento em que um dos dois decidir dizer eu abro mão da minha opinião para fazer a sua maneira hoje, a discussão vai terminar. Sim, mas depois eu vou parecer um bobo. Eu vou perder na discussão. Eu vou perder o controle da situação. Nós parecíamos bobos quando éramos teimosos e nos recusávamos a ouvir. Já perdemos na discussão quando fizemos dela algo mais importante que nosso casamento e a autoestima do nosso cônjuge. Já perdemos o controle emocional quando dissemos coisas que ofenderam e feriram o nosso cônjuge. A coisa mais sábia e amorosa a se fazer é começar a encarar os desentendimentos com a disposição de nem sempre insistir em fazer as coisas à nossa maneira. Isso não quer dizer que o nosso cônjuge está necessariamente certo ou sendo sábio no que diz respeito a um problema, mas significa que estaremos levando sua preferência em consideração como forma de valorizá-lo. O melhor conselho do amor vem da Bíblia, que diz Em lugar de tratar nosso cônjuge como inimigos ou como alguém de quem devemos nos proteger, comecemos a tratá-lo como nosso melhor e mais apreciado amigo. Vamos dar às suas palavras grande importância. Não, não temos que estar sempre de comum acordo. Não temos que ser cópias um do outro. Se fôssemos, um de nós seria desnecessário. Duas pessoas que sempre compartilham as mesmas opiniões e perspectivas não têm o equilíbrio e sabor que aprimoram o relacionamento. Assim, as diferenças existentes entre duas pessoas são para aprendizado. Você está disposto a se curvar para demonstrar amor ao seu cônjuge? Ou você se recusa a ceder por causa do orgulho? Se para você isso não tem importância ao longo do caminho, especialmente na eternidade, então abra mão dos seus direitos e escolha honrar o seu amor. Será bom tanto para você quanto para o seu casamento. 12º dia O amor deixa o outro vencer Desafio de hoje Demonstre amor através da disposição. Escolhendo ceder em uma área de desacordo entre você e seu cônjuge. Diga a ele que você está colocando a preferência dele em primeiro lugar. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Do que você decidiu abrir mão hoje? O que isso lhe custou? Como isso irá lhe ajudar no futuro?